Um Prémio Nobel da Física para a prova da teoria elaborada por Albert Einstein há mais de um século. Três cientistas norte-americanos do California Institute of Technology foram homenageados pela Real Academia Sueca das Ciências pelo seu trabalho pioneiro na detecção de ondas gravitacionais que abre uma nova perspectiva no estudo da astronomia e das origens do Universo. O prémio no valor de 940 mil euros foi atribuído aos investigadores Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne pelas contribuições decisivas do detector LIGO e a observação das ondas gravitacionais. Os investigadores tinham conseguido pela primeira vez medir as ondas provocadas pela fusão de buracos negros ou a explosão de estrelas gigantescas em setembro de 2015 após terem criado o Observatório LIGO. Barry Barish tinha então apresentado a prova da teoria de Einstein como um avanço na astronomia e uma nova forma de ver o Universo comparável, segundo ele, ao momento em que Galileu espreitou pelo telescópio.